Olá pessoal, aqui é o Hiryu Continuando o nosso jogo com a Itália Após a nossa vitoriosa guerra contra os otomanos E a nossa... Nosso quase fiasco contra Tunis Que eu consegui apanhar mais de Tunis do que dos otomanos, né? Nada perfeito Tá na hora da gente rever algumas coisas, talvez Pra começar Tá mais do que passando na hora de eu pegar e anexar Florença O único problema é que vai demorar uns anos ainda pra conseguir fazer isso Veneza, então, tá pior ainda Tô até pensando em pegar e libertar Veneza aqui e depois conquistar, talvez Vou deixar que os otomanos conquistem, né? Vai saber Mas, primeira coisa Eu não vou conseguir vassalizar Montferrat Por causa desses... Menos 40 do... Neighboring Erratic Religion Ah, falar em religião Porque são protestantes O burro aqui, acho que dois vídeos atrás Tava perguntando onde raios se achavam Ali as ligas Se acham aqui Bem grande aqui Liga Católica e a Liga Protestante Eu me pergunto como é Se teria como eu entrar aqui Eu não me lembro disso Ligações, dinóstico, cover, econômico, vem não Acesso Ok, tudo bem Mas como é que eu entro na... Aqui? Ah, aqui Só clicar no coisinha, tá Pelo menos se eu atacar qualquer um desses aqui Eles não me atacam daí Que seria o contrário Qual é a de Liege aqui Acho que eles estão ocupados por rebeldes Só pode É, juntamos a... Nós juntamos a Liga Católica Onde é a de Liege? Deixa quieto Continuando então Uma coisa de cada vez Red Jazz Eu me leio com eles Para ver se eles entravam na guerra com os Otomãs Mas eles não entraram Então Que vão se ralar Mas antes disso Vocês podiam trocar uns mapinhas comigo, né? Arábia Chifre da África Não tem lá muita coisa para vocês pegarem e me dar também, né? Mas... Convulcoração Chifre da África East África A Arábia Não 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 15 prestígio Central Ásia 61 províncias aqui, nossa, Codassan, Congo, Níger, Nércia, ah, perdi 15 prestígio, não, deixa assim, se pudesse comprar com dinheiro ainda, mas, vamos lá, acabou a nossa aliança, vocês aqui, que eu também não consigo malhar com vocês, também acabou a nossa aliança, e por fim, vocês aqui, não sei se não vai dar penalidade com eles aqui, se eu terminar a aliança, se eu cancelar a vassalização de Veneza, mas, vamos descobrir, vamos descobrir, enquanto isso, não posso fazer nada aqui, porque eu não tenho, porque eu não tenho alcance, aqui, tudo perfeito, vamos comer, botando como rival, então, tá, agora, eu queria ver com vocês aqui, Ah, eu acho que eu tenho aquela ideia, sei lá o que, que não, que diminui a penalidade em ações diplomáticas, eu acho que isso aqui, é, certo, me livrei de três aliados, não, não deu penalidade, então, tá bom, então, vamos melhorar com vocês, e vamos socializar esses nossos amiguinhos aqui, que eu ajudei a libertar, que vocês, eu sei que dá pra gente, ok, agora a Albânia, só que falta eles pegar e se rivalizar, não tem nada de rival, vocês, vocês vão te ver, vocês são chatos em, vão esperar, Épirus também, vocês vão te ver, vocês são chatos em, vamos esperar, Épirus, também tem um separation ago, é vocês vão te ver, vocês são chatos em, vou esperar, épirus também, épirus também, Mas então a Triglírio de Veneza de novo, e a Cheia, o que vocês não aceitam? Ah, passei meu limite de novo. Tudo bem, dá nada. Vocês aqui não adianta que vocês são de outra religião, então fiquem quietinhos aí. Ah, eu posso usar tecnologia, mas estou 20 anos. Vamos esperar até o final do ano. Vocês aqui, meus 35 lightships, vamos voltar a proteger o comércio ali em Genoa. Porque a Espanha está com mais que eu, sabe se lá como. E vocês vêm para cá. Ah, esse povinho aqui podia... É, vocês vão por ali mesmo, que é o melhor. Ainda tem que ver o troço aqui que eu estou gastando um monte de gente. Eu estou quase com um pouco de Mind Power para variar. Mas acontece. Será que vocês estão reclamando também? Vamos esperar até o final do mês para ver isso aqui. Fossalização. Não vai ser tão fácil assim, por causa que eles se rivalizaram, mas vamos lá. Vamos esperar até o final do mês. Vocês não aceitam. Não dá nada, vamos melhorar também. Vou ter que esperar algum tempo para conseguir juntar mais um Mem Power, juntar mais dinheirinho. Eu gastei muito dinheiro nessa guerra. Acabou meus diplomatas. Vocês podem esperar aqui então. Céssico, nós vamos melhorar as relações. é que ficou esse troço aqui do... quem me rivalizou agora é Otomanos, Trancemos, então, tá, meu Master of Mind morreu ainda, mas como? Ah, o Missionário Strength, vou precisar de 6, estou ganhando 11, disse que estou com o Mercenário, estou com o Reinforcement, vamos pegar um... Giordano Borghese, isto, agora eu posso converter, aqui estou fazendo core, tudo bem, vamos esperar então converter esses aqui, ou seja, vamos juntar todo mundo aqui para dar uma olhada que nós temos, nossa, não mudou nada, há 11, preciso realmente de 11, e aqui eu tenho, 2 de 6, 8, toquei... No total, eu estou com 39 de 46, está todavia porém... Não sei se eu mantenho esses Mercenários ou não... Bom, vamos manter eles enquanto não temos muita condição aqui de... Vocês vão para lá... Aqui vamos... Dividir... Para pegar e... Ah, não que... como é que está aqui... É, está 25, 25, 25... Ah, também, vamos... Aqui é uma coisa que eu tenho que fazer mesmo, então deixa aqui... Ah, eu tenho que ver esse trocinho aqui... Tá... É o clero e os burgueses que querem territóri... Ah, é território, tá... Tá rana? Tá rana... Meio por cento... Tudo isso... Alexandria... 13,5... Roseta... 14%... Tá... E a Lugarábia, já está para o clero... Cairo... Cairo... Tem que converter Cairo no estado ainda... Depois... Ah... O que mais eu tenho... que eu tenho aqui, Saint Galen talvez? Ah, vai Saint Galen para o Clero e falta outros, quem mais quer? Os burgueses, volta o start, volta o start, pronto resolvido também, sim eu sei que eu tô com um, eu não vou gastar pontos diplomáticos, até porque eu tô pensando em gastar logo. O que tá meu trade aqui? 20 ó, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, ele me embargou. Ah, quer que eu tenha um novo coro? Não dá nada. Seguimos fazendo os cores aqui então. Santarém, Quartermaster morreu, veio outro. Particularistas, sério? E a Alstra gastando prestígio a toda pra comprando mapas. Ok, tá em 12 aqui ainda. Passou o ano, agora sim, vamos lá, cadê? Vamos comprar o Scientific Experimentation, e liberamos a nova, mais um slot de ideias, que eu estava tentado a pegar Expansion, que tem um colono, e me dá um mercador. Também me dá um Diplomatic Relation, mas, todavia, porém, eu tenho certeza que logo eu vou ocupar mais pontos administrativos. Então, eu vou pegar a exploração, meio atrasado, mas vamos pegar, né? Vamos pegar a exploração, e vamos comprar Colonial Ventures. Isso aí, poderíamos pegar mais um até já, Quest of the New World, Native Police, Trading Police ou Coexistência ou Repressão. Olha a dúvida cruel. Vamos pegar a Trading Police, e agora a dúvida, eu compro também, Quest of the New World. Se eu não me engano, tem um modificador que eu, que só me falta esse, eu acho. Ah não, é aqui, tá. Extendian Trade Road, mas eu tenho que chegar na Indy, então vai demorar. Agora a gente pode colonizar, eu acho. Yes. 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 Belém ao campo terá Marajó e Pará. Marajó. O que é interessante aqui? Nada. A parte ruim aqui, que é tudo tropical. Eu entendo como é que eu não tenho alcance aqui, e eu tenho alcance aqui. Vai ser por causa das correntes aquelas. Mas, porque aqui a expoenta em tudo, vou explicar o porquê. Ok. 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 Vai Marajó, então. Aqui tem três, três, quatro, quatro. Vamos para Belém, tem mil, quinhentos, quinhentos, mil. Certo, mandamos um cara para lá. Agora vou ter que pegar aqui, vamos mandar, dois mil cheiros, dois mil, por enquanto dois mil. Pegamos esses dois mil aqui daí, botamos um barquinho. E, por favor, cheguem vivos ali, né. Espero. E, olha rebeldes aqui. Os austríacos, vocês vão ficar aí. Uma coisa aqui. Tiro que aliados embarquem. E vocês podem ir para cá que eu levo vocês para casa então. Se vocês não quiserem, tudo bem. Eu estou pensando aqui em pegar logo mais duas ideias, que daí eu já fecho as ideias milanesas. Mais 20% de manpower. Eu já estou quase atrasado na tecla militar. Quer saber? Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar o Quest of New World também. Pronto. Ideias milanesas completadas. Meu manpower foi para 51 mil. Ótimo. Ótimo. E esse, basicamente, foi um episódio só para escolher as ideias e ver a situação geral. Então, obrigado por quem está acompanhando e até a próxima. Tchau. Tchau.